Tom e Jerry, pica-pau, a velha e a fera. Todos nós já assistimos um desenho animado em algum momento de nossas vidas. Esse tipo de arte encanta, emociona, ensina, muito tradicionais, eles dão um certo trabalho para serem feitos. Desenhados um a um, ganham vida com o passar dos quadros. Esse tipo de animação tem um nome. Animação 2D. Olá pessoal, eu sou a Carol, sou produtora da Saz de Capri. Mas o que é uma animação 2D? Como o próprio nome diz, 2D significa duas dimensões, bidimensional. Um desenho 2D possui imagens planas, sem profundidade. As animações só podem se mover através de dois eixos, horizontal e vertical. São animações feitas em computador e podem ter diferentes utilizações. A técnica de animação vem lá do princípio de animar, quadro a quadro, tela a tela. Para entender, é importante ressaltar que cada segundo de um vídeo pode conter de 24 a 30 quadros. Portanto, para criar uma animação de apenas 30 segundos, serão necessários de 720 a 900 quadros. Quando olhamos a história, George Méliès pode ser considerado o pai da animação. Ele utilizava técnicas de stop motion, que acabaram influenciando o surgimento da animação. Nas primeiras animações da Disney, por exemplo, cada desenho era feito de forma manual. Cada personagem era desenhado em um frame do vídeo e pintado em plásticos transparentes. Essas imagens, depois de desenhadas, elas eram fotografadas uma a uma, dentro de um cenário que também era desenhado. Terminando essa etapa, cada imagem era organizada numa sequência para que a animação tomar-se forma. Embora seja bastante tradicional, a animação 2D ganhou ares mais modernos. Atualmente, ela é feita com o auxílio de softwares. Os animadores usam essa tecnologia para criar parte da animação e até mesmo a animação por completo. Isso quer dizer que a animação moderna não é mais desenhada? Nada disso. Atualmente, a técnica 2D se utiliza de desenhos, mas não manuais. Os desenhos aqui são construídos dentro do software. E esses softwares ajudam a dar vida e aplicar alguns efeitos. Deixando o desenho com uma aparência clássica, mas dando um toque moderno. Mas a animação 2D não serve apenas para a Disney ou para grandes produtoras. Você pode utilizá-la na sua empresa, através de vídeos institucionais, apresentação e venda de produtos, retrospectivas de casamento, aniversários, enfim, temos um leque de possibilidades. Como produzir animação 2D? As etapas que envolvem a animação 2D não são muitas, mas são bem complexas. Elas são divididas em quatro partes. A primeira etapa é a direção de arte. Aqui temos a parte mais estética do vídeo. Aqui é necessário termos roteiro e storyboard. Desta forma, a animação começa a ganhar vida. Dois, personagens. Aqui os personagens únicos são ilustrados, para serem animados em praticamente qualquer situação. Por esse motivo, é importante ressaltar que cada personagem vai passar por um processo de direção de arte. O terceiro é a produção. Aqui acontece a animação, ou o motion graphic. É quando as duas etapas anteriores se unem para dar vida ao vídeo. Esse é um processo que pode levar bastante tempo de produção, dependendo da sua complexidade. Quarto, o sound effects. Aqui é a etapa final, onde trilha e efeito sonoro são colocados para finalizar o nosso vídeo 2D. Onde mais podemos utilizar a animação 2D? Sua utilização vai desde a tipografia animada ou cinética, até elementos gráficos em um filme, vinheta e abertura de programas de TV. Hoje, a animação está presente no nosso cotidiano e às vezes a gente nem se dá conta. O vídeo 2D pode ser utilizado como ferramenta de venda de serviços e produtos nas mais diversas áreas. Como no varejo, na indústria e no e-commerce. Ele pode ser utilizado em campanhas publicitárias e promocionais, como foi muito utilizado na Black Friday. Pode ser aplicado como material explicativo na utilização de serviços e produtos. Além de ser uma ferramenta excelente para conseguir passar conteúdos mais complexos de forma mais assimilável. Seu caráter lúdico atrai mais espectadores nas mídias sociais. Aumentando assim as chances de venda de produtos, serviços e conceitos. Investir em animação 2D ainda é vantajoso? Com a febre da animação 3D, principalmente alavancado por esse monte de filmes que tem estreado no cinema. Muitas pessoas podem fazer a seguinte pergunta. Vale a pena então investir em animação 2D? A resposta é uma só. Sim! A animação 2D já ocupou parte do nosso coração. E faz parte também da história da arte. E tem sim um mercado muito lucrativo. Seja para contar histórias corporativas ou transmitir mensagens educativas ao público infantil. Então, se você tem uma boa história e gostaria de dar vida a ela utilizando a animação 2D, não perca tempo. Essa tecnologia permanece viva nas oficinas de criação. E tem encontrado ajuda e auxílio no avanço tecnológico para aumentar a sua facilidade na produção. Além de dois fatores importantíssimos. A animação 2D custa muito menos que a 3D. E leva muito menos tempo para ficar pronta. A Sagi Capri, em seu portfólio, conta com inúmeros vídeos 2D. E nos mais diversos segmentos. Nossos profissionais já trabalham há anos com esse tipo de animação. E tem experiência necessária para produzir para a sua empresa o melhor material 2D. Não tenha dúvidas, venha no certo, faça com a Sagi Capri. Afinal, um vídeo qualquer não é suficiente. E até a próxima, gente.